A rotina de Carlos Henrique mudou nos últimos dias. Em casa, agora a atenção é voltada para os estudos. Ele se inscreveu no curso Taxista Nota 10, do SEBRAE, em parceria com o SESC Senat, e está aprendendo a falar inglês. Hoje o Belandio vem crescendo, vem muitas pessoas de fora, empresas grandes chegando, e visando também a Copa, que o Belandio vai ser uma subsede. E com certeza várias delegações vão vir para cá. O curso à distância pode ser feito gratuitamente por qualquer taxista. Basta procurar o órgão responsável e retirar o material didático, que conta com livros e CDs. A expectativa é de que 40 mil motoristas sejam formados no país, pelo menos 300 em Uberlândia. Mas até agora aqui, só 50 pegaram o material. Nosso intuito é aprimorar o conhecimento e aumentar a qualidade dos serviços prestados na área de transporte a nível nacional. Como o curso tem que ser concluído em três meses, para acelerar o aprendizado, no intervalo entre uma corrida e outra, enquanto os amigos colocam o papo em dia, o Carlos Henrique fica no carro. Ele não se separa dos materiais de estudo. E tem o CDzinho também, a gente põe no som aqui, escuta o áudio, decora, aprende, e assim vai. A atitude de Carlos Henrique logo influencia os amigos de trabalho, que não querem ficar para trás. Geralmente a gente pega muitas pessoas de fora aí, aí a gente não sabe falar a língua deles, aí de repente passa vergonha, chega lá no aeroporto, vai para o lugar errado.